Presidente, na última semana nós fomos acometidos aí de uma notícia, na verdade, de uma ordem de demolição de um quiosque, mais precisamente quiosque da Elisa, ali na praia de Taquatiara. E logo após ser informado dessa ordem de demolição, eu, juntamente com o meu gabinete, me desloquei até o local, conversei com os comerciantes, conversei inclusive com os proprietários do local, e ao terciência que tratava-se de uma ação envolvendo a União, eu fiz contato com o meu deputado federal, Carlos Jorgi, que de imediato solicitou uma reunião na AGU, e foi atendido pelo ministro José Levi, no qual foi tratado sobre esse assunto referente à demolição desse quiosque. Já é um processo que está transitado e julgado, mas foi informado que a União não é mais parte interessada nesse processo. Também foi informado que existe a Lei 13.240, de 2015, onde no seu artigo 14, celebra o termo de adesão à gestão das praias, transferindo essa gestão, essa responsabilidade, para os municípios. Então, sabendo isso, foi feita uma petição pela própria União solicitando a extinção desse processo. Sendo assim, agora cabe à população de Niterói, principalmente as pessoas que são da região oceânica, cobrarem do prefeito Axel Grael, que pelo menos se posicione, pois o mesmo já sabia que a União não era mais parte interessada nesse processo, e é um assunto que comoveu todos nós, diversos vereadores foram até o local, para se posicionar e prestar apoio a esses comerciantes locais. Obrigado.